A FACENSE promoveu uma aula aberta para alunos da pós e também interessados em cursar MBA ou pós-graduação. O convidado foi o Coronel Leite da Força Aérea Brasileira, especialista em resgate. Uma aula de dedicação e amor pela profissão. Veja comigo! A FACENSE preparou uma surpresa para a aula inaugural dos alunos de pós-graduação. A palestra Desafio e Superação do Coronel Leite. Coronel da Força Aérea Brasileira, que hoje tem um programa de TV sobre sobrevivência na selva na Discovery Channel. E com isso, abordou sobre a sobrevivência no mercado de trabalho, objetivos, metas, sonhos e superações que cada um pode e deve alcançar. Você está no seu último ano como Coronel na Força Aérea e já está pensando em uma aposentadoria. Mas a gente nunca se aposenta. É, nunca. O que o pessoal que provavelmente terminou a faculdade está pensando em uma pós-graduação e começar um novo desafio, assim como você deve estar pensando já num próximo desafio. Como é, ou que dica você daria para começar esse novo desafio de superação com o pé direito? Primeiro, sim, nunca é tarde para enfrentar desafios. Nessa palestra de hoje, é exatamente o que eu vou abordar. A minha vida toda foi desafios e eu não vou parar nunca. Eu quero chegar em outra dimensão contrariado. Eu não quero ir para outro lugar, eu quero aproveitar o máximo possível minha vida por aqui. Então eu sugiro para as pessoas dizer, primeiro, nunca é tarde. Segundo, tenha vontade, trabalhe a sua vontade muito mais do que a sua própria inteligência. A inteligência é nata. A vontade não se desenvolve. Você pode fazer o que você quiser na vida, porque nós nos diferenciamos pela vontade. E como renovar essa vontade? Porque às vezes a gente tem um tropeço, a gente recebe um não, vários nãos na vida, mas como cada dia acordar e falar assim, não, hoje eu vou me superar, hoje eu vou conseguir fazer. Com determinação, com vontade, vontade é a básica. Determinação. A determinação, ela tem uma base, ela não anda sozinha. Quando você tem um sonho na vida, eu tenho um sonho. Estabeleci o meu sonho, é isso que eu quero. Você tem que buscar chegar até o final. E no meio do teu sonho, entre o teu sonho e a tua realização, só tem uma coisa que pode impedir, é a desistência. E aqui nessa palestra, exatamente, eu vou abordar isso. Quais são os passos da desistência? Eles existem, eles existem, são três só. E eu sabendo disso, por que eu vou dar os três passos? Para poder desistir do meu sonho. Então, falta consciência para as pessoas em projetar com foco, com vontade, o seu sonho. E dizer assim, eu quero chegar até lá. Então, nunca é tarde para começar, nunca você deve desistir do seu sonho. E com determinação, com vontade, com superação. E eu mostro para as pessoas na prática, no programa, é desafio e superação. Desafio quer dizer coisa ruim. É coisa que te deixa cansado, preocupado, tudo de ruim fisicamente para o ser humano. E faz parte da vida. A vida não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para ninguém. Então, é só você colocar a cara para o mundo e enfrentar as dificuldades que você supera qualquer coisa no seu planeta. Com quantos anos ou quando você teve o sonho de se tornar coronel ou se tornar participante, integrante da Força Aérea? Olha, eu com 14 anos de idade, eu disse, eu quero ser da Força Aérea. Eu quero ser militar da Força Aérea. 14 anos. E, no momento, a família não apoiou. Mas eu disse, eu quero a si mesmo. Briguei pelo meu sonho. Entrei na Força Aérea de 15 para 16 anos. Estou nela 35 anos. E superei um monte de desafios da Força Aérea. Graças a Deus, a minha Força Aérea, a Força Aérea Brasileira, me proporcionou excelentes desafios, factíveis até, alguns extremamente difíceis, mas eu quis superá-los todos. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa comum, nunca fui um estudioso demais, mas eu vou ter como uma meta da minha vida. Eu quero fazer dois cursos por ano durante toda a minha carreira. Qualquer dívida de conhecimento teórico, prático, operacional, não operacional, à distância, presencial, qualquer que fosse a modalidade, eu quis fazer dois cursos por ano. E isso me deu qualificação para chegar, por exemplo, hoje na televisão. Especialmente para o engenheiro, qualquer pessoa envolvida com tecnologia, hoje é impossível você não estar se atualizando constantemente. A Facêncio tem oferecido esses cursos de pós-graduação muito atualizados, com professores de primeira linha, exatamente para dar oportunidade para os engenheiros de Sorocaba e região de se atualizarem tecnologicamente em várias áreas. Então é fundamental hoje para um engenheiro, qualquer área de engenharia, estar sempre atualizado. Isso é no século XXI, dois cursos por ano talvez seja pouco, pegando o gancho do coronel. E esse desafio de receber um convite, de participar de um programa de TV, como foi receber esse desafio e superar? Para começar, quando a gente fala que nunca é tarde, está aí outro exemplo. Eu, no final de carreira, recebo um convite de escola. Vamos participar de um programa de desafios? Falei, ótimo, acertou a pessoa, sou eu mesmo. E aí eu tive a oportunidade já com dois desafios, um filho, recém-nascido, e no final de carreira, uma Discovery, que me dá a oportunidade de mostrar todo o meu trabalho de resgate e sobrevivência para as pessoas em casa. E esse, que alegria te traz ser um profissional de resgate, ter salvo pessoas, e passar essa sua experiência agora na TV, mostrar que o bem pode ser feito? Isso aí é uma mentalidade. Todo mundo tem coisa boa, todo mundo tem condição de ajudar. Alguns estão mais dispostos a ajudar. Eu quero, minha bandeira é ajudar. E eu sugiro, se você tem um tempo, faça sua parte, dê aula, ajude alguém que faz parte da nossa excessa. Ajudar faz parte da capacidade humana. Acredite em você e ajude outro. Eu acho que a nossa vida, a vida da facença, a vida de uma empresa, a vida de pessoa física ou jurídica, é sempre uma superação de desafios. Os desafios acontecem todos os dias, e um dos desafios é exatamente sair do comodismo, daquele mesmice de todo dia fazer a mesma coisa, e você fala, quero fazer alguma coisa diferente, quero fazer o bem para o ser humano, quero fazer, sabe, isso é importante você colocar, como ele explicou para todos nós. Eu acho que a palestra dele foi uma palestra que foi tanto para civil como militar, foi exatamente igual. Ou seja, foi muito boa, porque todo ser humano precisa ter objetivos, senão você não vai ser feliz, senão você vai estar realmente achando ruim, e achando problema das coisas, ao invés de achar soluções, desafios e vitórias. A grande mensagem que eu posso deixar para as pessoas não desista do seu sonho, se qualifique cada vez mais. Não ache que você fez uma faculdade, que isso é tudo. Ou se você não fez ainda, que ela é inatingível. Busque pela sua qualificação, busque ter um terceiro grau, isso você dá potência para o seu país. O país cresce, não é quando o presidente, ou o Estado, ou o Senado, ou a Justiça faz alguma coisa. O país cresce quando a população cresce, quando ela estuda, quando ela consegue ter pós-graduados, doutores, aí sim, a gente tem a potência de um país melhor para o futuro.